O grupo etnográfico Perlas do Atlântico, da Casa dos Açores de Elmar, na Califórnia, foi uma das presenças no Boa de Leite de Santo Antão, na ilha de São Jorge. Pasqualina Jorge, natural da Ponta do Topo e imigrante, é um dos rostos do grupo que abordou a criação deste grupo e os desafios diários para levar a herança e a cultura portuguesa para a Califórnia, nos Estados Unidos da América. Pois o nosso grupo foi fundado em 2012, é composto por 36 elementos, como ela teve a dizer. É difícil porque não tenho ajuda, eu sou para tudo, não é mais nem menos. A gente tem feito um jantar anual, pois eles vão então ajudar na véspera e no dia, mas de resto eu e o meu marido é que temos que trabalhar. Pois a gente também tem alguns elementos que vêm, um que é de Orland, que é 3 horas e meia de viagem para cada lado, outros 2 horas, 1 hora. Também às vezes é difícil por causa do trabalho que alguns têm o seu trabalho e às vezes não podem comparecer os ensaios. Só às vezes vou fazer de homem, às vezes vou fazer de mulher a bailar. A gente tenta fazer o melhor que pode para nunca perder sequer um ensaio por semana. Este grupo conta com modas tradicionais de todas as ilhas do Arquipélago dos Açores, embora São Jorge III mereçam um destaque maior no repertório. Esta viagem ao Pico e São Jorge é um sonho tornado realidade para o grupo etnográfico Pérolas do Atlântico. Temos modas das ilhas todas, penso que 19 ou 20 modas, penso que está a concluir as 20, pois lá na Califórnia estamos envolvidos mais com a comunidade de São Jorge e Testeira, temos mais modas de São Jorge e de Testeira, mas a não ser, temos algumas também das ilhas todas, completamente. Um sonho tornado realidade, pois foi difícil, mas graças a Deus cá chegarmos e sinto-me muito satisfeita. Fomos muito bem recebidos no Pico, aqui também, só temos de dar graças a Deus. E a vocês, que nos recebem com os braços abertos. O regresso para Pasqualina Jorge à sua ilha natal é um retorno de emoções e alegria e também uma oportunidade para alguns elementos do grupo conhecerem pela primeira vez as raízes dos seus familiares. Isto, o regresso à nossa ilha natal, é uma coisa que emociona, porque a gente está há muitos anos sem vir cá. Eu tive 20 alandos, agora foi 9 anos, está a completar 9 anos, que não vinha aqui. Uma pessoa adora e não sei, eu sinto uma alegria imensa poder ver e abraçar famílias, conhecidos, e toda a gente, todo o mundo, todo o mundo. Tem alguns membros que nasceram na Califórnia e eu sempre tinha este desejo de os poder trazer aqui, porque eles têm, os seus pais nasceram aqui como a gente e gostava deles virem ver. Já temos item, alguns que eram da Feijão dos Vimos, Feijão dos Bodes, biscoitos, assim, sucessivamente. A gente tem ido com eles, para eles conhecerem e verem as casas de onde os seus pais nasceram. Com o calendário preenchido, há já várias atuações de preparação para este ano na Califórnia. Futuramente, tivermos alguns convites que não pudemos cumprir, porque vínhamos aos Açores, mas temos mais, já, mais avançado, como a Nossa Senhora da Assunção, Terloque, Nossa Senhora dos Milagres de Gastim, e mais alguns, que agora também não me lembro, mas temos mais alguns já, só, é assim, a gente, como o ano passado tivemos 26 atuações, vamos para a Califórnia toda, onde nos convidam e nos aceitam. Pascolina Jorge agradeceu a todos os que colaboraram nesta viagem à Ilha do Pico e à Ilha de São Jorge. Olha, agradeço sinceramente a estes convites que nos fizeram para estas duas ilhas, Pico e São Jorge, a este povo que nos abraça, que eu sei que uma pessoa abraça-os e sente ali uma satisfação grande. Eu agradeço imenso a todos e que é um abraço para todo o mundo, beijinhos e que a gente se possa ver em breve. Pérolas do Atlântico, uma presença no Boa de Leite de Santo Atalmo 2024, na Ilha de São Jorge. Legenda Adriana Zanotto